E você fica agora com a primeira imagem do dia. Ativistas fizeram um protesto em São Petersburgo, na Rússia. Eles reivindicavam mais direitos para os gays no país. Assunto também discutido no G20. Os ativistas pedem mais atenção na discussão do tema. No local também estavam manifestantes contrários à causa gay, gerando um clima de tensão.